Bem-vindos a mais um podcast Dois dias de conversa. Hoje vamos ter a doutora Marisa Matias, que nasceu em Coimbra. Começou a trabalhar aos 16 anos para pagar os estudos e ajudar no orçamento familiar. Nos anos que passou na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, envolveu-se ativamente nos movimentos estudantis contra as propinas e participou na refundação do Núcleo de Estudantes, da qual foi vice-presidente. Aderiu ao Bloco Esquerda em 2004, é ativista dos direitos humanos com forte presença nos movimentos cívicos ligados à cultura, ambiente e direitos sexuais. Integrou a lista do Bloco Esquerda às Releições Autárquicas de 2005 como cabeça de lista de Coimbra. Em 2009, foi eleita e deputada ao Parlamento Europeu pelo Bloco Esquerda numa lista encabeçada por então Miguel Portas. Em 2010, assumiu a vice-presidência do Partido Esquerda Europeia, cargo para a qual foi reeleita em 2013 e manter até 2019. A 7 de novembro de 2015, apresenta oficialmente a sua candidatura à presença da República, propondo-se a pôr em termo uma política de continuidade e a defender Portugal e a dignidade do seu povo. Em 2014 e em 2019, foi eleita a deputada europeia do Bloco Esquerda. No Parlamento Europeu, integra atualmente a Comissão de Assuntos Externos e a Subcomissão de Direitos Humanos. No âmbito da contínua do trabalho nos auxílios da investigação, sendo a relatora principal do Regulamento do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. Em 2020, apresentou-se novamente a sua frase para a presidência da República. Vem as boas-vindas, por favor, à doutora Marisa Matias. Agora sim. Eu começava assim o nosso podcast e, em primeiro lugar, obrigado por este programa. Obrigada. Confesso que, e já estivemos aqui a falar um bocadinho, confesso que não é o primeiro ex-candidato. Aliás, o meu desafio é falar um bocadinho com todos os candidatos, também para ter aqui uma percepção global de todos, foi bem, foi mal, mas já vamos falar mais um bocadinho disso. Obrigado por este momento. Ok, doutora? Obrigada. Como é dizer que estamos a falar, portanto, eu estou a falar de Barcelos e a doutora Marisa Matias, como é a hora que está a falar de Barcelos, Marcelos, a capital da nossa, do nosso Parlamento Europeu, não é? Ou a cidade, que abrange o Parlamento Europeu. Eu começava pela pergunta mais básica, que é, como é que nasceu esta paixão pela política? Bem, obrigada mais uma vez. Olá, Barcelos. Tenho saudades de Barcelos. Na realidade, tenho muitos saudades de muito de Portugal nestes tempos que a gente está a viver, que são mais complicados e que não dá para nos deslocarmos tanto. Bem, a política, eu sempre considerei que é muito mais do que os partidos, é muito mais do que a política partidária. E, desse ponto de vista, nasceu quando ainda era muito jovem, nos movimentos sociais, nas lutas pela defesa do meio ambiente, contra as lixeiras e os aterros sanitários, enfim, essas coisas que incomodavam muita gente e que tinham muitos impactos negativos na saúde. e também o movimento estudantil, as lutas pelos direitos das mulheres, a igualdade, etc. Foi por aí que nasceu essa paixão e acho que a gente faz política todos os dias nas escolhas que fazemos e, por isso, estamos sempre tendo a ouvir isso. Mas não houve nenhuma influência. Normalmente há políticos que já estão na vida pública, na vida política, mas não houve nenhum político em concreto que a incentivou? Houve vários, houve vários, infelizmente, e continua a haver, não é? Eu não sou, não faço parte do grupo de pessoas que diz que os políticos são todos iguais e que fazem todos a mesma coisa. Não é por estar eu em exercício de funções ou ter um cargo, ministro de caso, político, mas porque acho que, se nós não formos muito preguiçosos, percebemos que há muitas diferenças e desde muito nova percebi essas diferenças, acho que como toda a gente. Quando era ainda criança entusiasmava-me muito a Maria Lourdes Pintacil, que é em Portugal. Como fora de Portugal me entusiasmava muito Nelson Mandela. e tenho, obviamente, referências. Felizmente tive a sorte de poder fazer parte de um partido integral, um partido onde estão muitas das minhas referências, onde já estiveram. Há alguns que já não estão, como é o caso do Miguel Portas ou do João Semedo, mas tive a sorte de ter várias pessoas de referência e de poder trabalhar com elas. E depois há os contactos diretos, não é? Eu acho que já falei isto muitas vezes, um vizinho meu que esteve na clandestinidade do Partido Comunista, o Álvaro Febra, foi uma pessoa muito importante para mim, para a minha formação política. Enfim, há sempre inspirações. Inspirações, que nos inspiram, não é? Olha, depois entrou aqui em 2004 no bloco esquerdo, não é? Aqui só para implementar aqui um bocadinho esta parte, quando a integrou no bloco esquerdo. Porquê é que não optou, por exemplo, pelo Partido Comunista? Porque há muitas reis, há muitos reis que o bloco esquerdo… Sim, mas há muitas coisas diferentes, sim. Há lutas em que estamos próximos e fazemos muito trabalho conjunto, questões relacionadas com o direito de quem trabalha, com a defesa de direitos, genericamente falando de combate à desigualdade, à pobreza, acho que nos aproxima. Mas depois temos visões muito diferentes, não é? Visões, em particular, por exemplo, numa lógica mais patriótica ou mais internacionalista, o Partido Comunista Português tem uma lógica desse ponto de vista mais fechada. O ponto, em termos de relações internacionais, a nossa agenda não toca em nada, o bloco de esquerda, o bloco de esquerda é um partido que condena todas as formas de repressão, de violação de direitos humanos e, independentemente dos regimes serem classificados de esquerda ou direita e, portanto, nós não temos relações com o regime chinês ou com o venezuelano, também não temos relações com a Coreia do Norte, enfim, ou com a Angola, quando estava o José Eduardo Santos, aliás, temos vozes muito críticas em relação a Maduro, a José Eduardo Santos, em relação ao regime chinês, etc. E, portanto, não há muito pronto-soque. E depois também o próprio património histórico, não é? O bloco de esquerda não vive, não é, ou seja, não resulta, nem é um partido que tenha uma raiz num saudosismo qualquer da União Soviética. Não é Estalino, não é Lenino como referência. Não, não, repare, tem muitos militantes e dirigentes do bloco de esquerda, que começaram por serem influenciados, por exemplo, por Trotsky, se estivessem na União Soviética estariam num Golag, não estariam seguramente no poder. Portanto, há muitas diferenças em relação a isso. Agora, tenho profundo respeito pelo trabalho do Partido Comunista e devo dizer que tenho uma enorme urticária a quem, de forma muito simplista, procura fazer equivaler os partidos comunistas e os partidos de extrema-direita. Não há comparação possível. Há uma curiosidade, há aqui uma curiosidade que o PCP também defende, que é, eles falam muito na Constituição, eles veem a Constituição como uma espécie de programa político, ou seja, eu lembro que o candidato, agora está-me a falhar ou não? O João Ferreira. O João Ferreira, exatamente. Suponho que ambos têm, você e ele, tenham mais ou menos a mesma idade, mais coisas a mesma coisa. Eu sou um bocado mais velha, mas não faço. É ok, ok. Mas é interessante que ele repetiu e naqueles 30 minutos que vocês tinham de debate, etc, portanto, 30, ou seja, eram 15 minutos, resumindo, para cada lado, mais coisa menos coisa. Ele referiu várias vezes, em todos os debates, independentemente do opositor, com quem estavam a debater, que o PCP, olha, para a Constituição como fosse um programa político, como é que eu fosse executível, à linha, quase, ao top. É um ideário importante e é uma base muito importante, nós, aliás, acho que em Portugal devemos muito à Constituição e devemos muito ao que está inscrito na Constituição. Em termos de guia, é um guia bem construído e é, de facto, a base, é a base da Constituição democrática do país, ou seja, obviamente a instalação de democracia resultou da Revolução do 25 de Abril, mas, de facto, a Assembleia constituindo o trabalho que foi feito, a aprovação da Constituição em 76, foi muito importante e eu acho que continua a ser uma base muito, muito importante para nos guiarmos em termos políticos. Ok. Aqui, depois, lemos na sua descrição que é ativista, por direitos humanos e movimentos cívicos, ligado à cultura, ambiente, direitos sexuais, em que 2005 deu rosto por uma candidatura do Bloco Esquerda em Coimbra, foi a partir deste, não leria currículo, não é, um bocadinho por aí, desta proatividade que teve e que tem por este, se calhar por esta área dos direitos humanos, por estas defesas das minorias, que também ganhou algum protagonista, e com esta candidatura a Coimbra, que também ganhou algum protagonista dentro do Bloco Esquerda para aquilo que atualmente… Não, a razão pela qual eu fui convidada para integrar a lista do Bloco Esquerda ao Parlamento Europeu em 2009, teve francamente a ver com a minha área de trabalho e de ativismo, não teve a ver com mais nada, porque havia, a coisa é tão simples quanto isto, havia uma possibilidade grande do Bloco poder eleger mais do que um deputado, agora é o Parlamento Europeu, e elegemos três na realidade, na lista, mas essa possibilidade colocava, obviamente, um centro grande na escolha de quem poderia ir em segundo na lista, e que era do entendimento de quem estava na direção do Bloco na altura, que deveria ser… Não, na altura quem era? Era o Francisco Lossan, creio eu, sim, ainda era o Francisco Lossan. Mas é interessante que as lideranças no Bloco Esquerda, vocês primeiro não chamam presidente, é coordenadora ou coordenador, não é? Sim, sim. Até porque o Bloco Esquerda, posso estar aqui a dizer ao Marjaneira, não pesquisei esta parte, infelizmente, o Bloco Esquerda surge de correntes e de barato… Sim, e de vários movimentos, sim, sim, sim. Vários movimentos, não é? E de partidos, sim, que já existiam, sim. Portanto, é curioso que vocês são o único partido que não, acho eu, que é o único partido que a comunicação social, e vocês também fazem questão de mencionar isso, que não há um presidente, há uma coordenadora… Há uma coordenadora, sim, há uma comissão política, há um secretariado, há uma mesa nacional, que é o órgão nacional por excelência, e há quem coordene o trabalho, sim. Mas como estava a dizer, na altura, o que era, o que fazia sentido para a linha política do Bloco era ter alguém que trabalhasse e que fosse mais ativista nas áreas do ambiente, da saúde pública, até porque as questões climáticas e ambientais sempre foram muito centrais na agenda do Bloco de Esquerda e porque, como toda a gente sabe, a legislação ambiental é toda produzida a nível europeu e nada é feito a nível nacional, a não ser transpor a legislação europeia, e portanto foi nessa lógica, eu tinha muitos anos de trabalho e de ativismo nos movimentos ambientais, estava a terminar o meu doutoramento também em questões de ambiente e saúde pública, que se chamava a natureza farta de nós, mal eu sabia que íamos estar agora a viver pandemias que me mostram mesmo que a natureza está tão farta de nós, mas foi por aí, eu fui contactada porque o Miguel Porta estava mais centrado nas questões económicas, política económica, etc., e precisava de alguém para alargar, digamos assim, em termos de lista e de intervenção do trabalho do Bloco no Parlamento Europeu, mas nas áreas do ambiente da saúde pública e foi, e obviamente também sendo um partido que promove a paridade, a segunda tinha que ser mulher, portanto foi por essa conjugação de fatores que se levou a mim, falaram comigo, eu demorei imenso tempo a decidir, mas depois decidi que sim. Ok. Depois em 2015, damos aqui um bocado de salto, porque há aqui uma parte, e como disse em off, que há aqui uma parte que eu quero falar da Europa e quando falar da Europa falo um bocadinho também da sua percurso na Europa e com o Eurodeputado. Eu proponho aqui já olharmos mais para as presidenciais, até porque é um dos tópicos que eu quero falar consigo. Em 2015, apresenta pela primeira vez a sua candidatura à presidência da República e em 2020 apresentou-se novamente a sua frase, não é? Não sente tipo uma espécie de bombeira do Bloco Esquerda quando é necessário alguém para a presidência da República? Não, há muitas mais opções, seguramente. Não, não me sinto nada como bombeira. Eu senti-me disponível nas duas vezes para ir à luta, para fazer essa disputa. Atenção, atenção que o Marcelo Rebelo de Sousa também é o bombeiro do PS, do PSD, do PS, do CDS também, é duas vezes. Não sei, não sei. Às vezes o Presidente da República é tanto de bombeiro como de incendiário. Não estou a brincar. Mas estou mesmo a brincar, apesar de todas as diferenças, tenho muito respeito por ele. Agora, não, não é, eu mostrei-me disponível, para mim foi um gosto ter o apoio do Bloco e, obviamente, muitas coisas foram conversadas, mas quer uma vez, ou seja, quer em 2015. E porque, porque na altura nós estávamos a iniciar uma experiência governativa em Portugal diferente, com a maioria parlamentar, com a geringonça, e o facto do Partido Socialista não ter apresentado candidatura faltava no debate, no debate público, alguém que se apresentasse à presidência da República defendendo a sanção da geringonça e que representasse este espaço, e eu quis fazê-lo. E agora, mais uma vez, não era dúvida para ninguém, eu próprio referi muitas vezes que o Presidente Marcelo seria reeleito à primeira volta, mas não é indiferente qual é a disputa política que se faz no espaço que sobra, e a política não pode ser em nenhum momento confundida com monarquia, e as eleições são espaços por excelência para se fazer debate, para trazer questões, para dar visibilidade a problemas, para ouvir as pessoas e, portanto, embora haja muito má vontade e muito má ideia das candidaturas e das presidenciais e das legislativas, enfim, todas as eleições, eu acho que nós subestimamos um dos momentos mais importantes da democracia e da celebração da democracia, que é precisamente esse facto de se poder ouvir pessoas, de parar, de certa forma, a atividade e as pessoas se concentrarem no debate político, num determinado ato eleitoral, acho que é fundamental e ouvir esses problemas e… Não achou que… Ok, tivemos esta restrição da pandemia, que obrigou, por exemplo, o Bloco de Esquerda, e fez muito bem, achei bastante interessante, vocês fizeram os comícios em que tinham… Portanto, a doutora discursava perante as câmaras, portanto, nas salas completamente vazias, mas depois atrás tinha um painel cheio de pessoas online, achei bastante interessante e curioso, o formato, o formato em si foi simples, foi direto… Era uma maneira das pessoas estarem a participar, claro que eu não as via, porque elas estavam nas minhas costas, mas nós também fomos evoluindo, portanto, porque… Mas, mas, desculpa interromper, mas é só… Eu não quero deixar de comentar o seu raciocínio, mas não achei, por exemplo, que os debates foram mal… Eu, no fundo, enquanto cidadão, achei os debates um bocadinho focados muito no Parlamento do que focados no papel da Presidente da República, é eficiente e acedível. Eu acho que é inevitável que não se consiga discutir muita coisa quando temos debates de meia hora. Para mim, o mais surpreendente neste formato que tivemos e de, digamos assim, esta campanha que passou muito mais pela televisão do que qualquer uma ou outra, precisamente por causa das limitações que tínhamos, etc. E, portanto, os debates eram centrais, eu achava estranhíssimo, confesso que sempre acessei, porque é que os candidatos e as candidatas tinham meia hora para debater uns com os outros e depois havia duas horas de análise sobre o debate. Talvez fosse mais interessante, não sei termos mais tempo. Houve muitos debates, não foi por falta de debate. Envolveu-se todos os candidatos, felizmente, porque houve uma altura que, com total oposição menina, não se queria envolver um dos candidatos, que era o Tino de Rãs, mas… o Vitorino Silva, mas depois envolveu-se. Agora, a questão é… é essa. É que nós parece que estamos a viver um momento diferente e até a própria política se valoriza mais a meta política do que o debate político. Ou seja, é o meta-debate, a meta-análise. É a análise do debate em vez do debate. O que pode ser, enfim, pode ser uma opção, mas que eu acho que é questionável. Mas seja como for, estava a dizer, obviamente o resultado destas eleições foi muito mau. Não, para mim eu aguento esse resultado, eu não estou na política apenas para as fases fáceis ou para os embates fáceis e, aliás, quando entrei neste já sabia que ia ser particularmente difícil, mas obviamente esperava, até pelas pessoas que apoiaram e que foram muitas que o resultado tivesse sido melhor. Mas neste momento, em 2015, era preciso, num contexto de crise, do meu ponto de vista era preciso alguém que trouxe essa voz na geringonça e esse apoio. Agora era preciso alguém, do meu ponto de vista, que representasse a esquerda. Uma vez mais o Partido Socialista não apresentou candidato, houve uma candidata independente mas que não foi apoiada, que foi a Ana Gomes. Havia um amplo consenso em torno do Presidente, mas estamos a viver uma crise em que as questões da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, etc, são absolutamente centrais e que há visões muito diferentes sobre elas. Portanto, eu achava que fazia todo sentido e, sobretudo, com o espaço que foi dado à extrema direita, que é um retrocesso muito grande em termos de democracia em Portugal e, sobretudo, um candidato que, em um ano, pouco mais, multiplicou o seu resultado dez vezes. Mas aqui também não havia esse risco da sua candidatura, ou seja, quando o Bloco Esquerda, aliás, o Bloco Esquerda sentiu necessidade de apresentar um candidato que pudesse agradar a tal base eleitoral que o Bloco Esquerda sempre teve, não é? Não, não é isso. A questão não foi essa. Desculpe interromper, só porque, por exemplo, a Ana Gomes, em muitos pontos, concordava consigo e vice-versa. Mas não tem nada a ver com a gente que era, tinha ali alguns pontos que concordavam e vice-versa. Sim, mas lá está. Uma parte muito importante do trabalho de um Presidente são as relações internacionais, ou de uma Presidente. E, como dissemos, temos agendas completamente diferentes, já que se há em que há uma diferença grande entre o Partido Comunista e o Bloco Esquerda é na agenda internacional, e mesmo em relação ao Presidente atual, quer dizer, o Presidente atual fez uma visita oficial a Trump, foi à tomada de posse de Bolsonaro, podia ter desgraduado isso, não recebeu o Greta Thunberg, quer dizer, nós temos posições muito diferentes, isto parece que é tudo flores, mas na realidade a política, e mesmo a política internacional, sobretudo, e que é personificada pelo chefe de Estado, é muito mais do que flores. O sentido profundo de cada ação é muito grande e determina com o que é que nos identificamos e, portanto, havia muitas diferenças. Agora, é evidente que houve muito voto útil a julgar e, portanto, não teve a ver com agradar à base eleitoral ou não, tem a ver com uma mensagem política. Houve muito voto útil e toda a gente que tinha medo da extrema-direita e que achou que eu não respondia a esse medo, votou no Presidente ou votou na Ana Gomes e votaram em quem quiseram. Portanto, eu acho que aqueles 4% quase que votaram em mim é porque não podiam votar em mais ninguém, porque todos podiam votar em outras pessoas votaram e usaram o voto útil. Portanto, isso é importante que haja representação para todas as pessoas e que se sintam identificadas e que se sintam que não é desvalorizada a corrida à candidatura. Em relação à Ana Gomes, primeiro nunca ninguém perguntou à Ana Gomes se ela aceitaria o apoio do Bloco de Esquerda. Eu desconfio que não, mas pronto, isso é outra coisa. A Ana Gomes, a partir do momento que é uma deputada independente, ou uma candidata independente, peço desculpa, também fica com limitações em termos da sua própria candidatura. Além disso, ela candidatou-se por total desacordo com a direcção do seu partido, o Partido Socialista em relação às presenciais, total desacordo em relação ao apoio a Marcelo Pelo Sousa, total desacordo em relação à direcção do partido. Agora, imagine-se o que era, se o Bloco de Esquerda apoiasse a Ana Gomes, era como estar a interferir diretamente na vida política do Partido Socialista. Eu não achava isso normal. Era o Bloco a estar a tomar partido numa disputa interna. A Ana Gomes entendeu que era necessário concorrer à presidência para fazer essa disputa, mas não cabe aos outros partidos tomarem partido numa disputa interna de um partido, ou passa a redundância, estou forte a dizer partido, mas percebe-se que as coisas não são tão lineares como podem parecer. E portanto há espaço. E havendo muitos candidatos, que é neste caso das presidenciais, tivemos, tivemos 8, 10, mau candidato, não foi? Havia aquele candidato que aparecia no boletim, mas que depois não foi válido. Sim, sim, sim. Foi um jeito. Pronto, achei caricato essa situação, mas pronto, já passei lá no boletim. Eventualmente teve alguns votos. Não, acho que não, acho que é que eu não sei o que foi feito. É bastante. Porque aqui a questão é que, não acha que, por exemplo, a Iniciativa Liberal foi também buscar alguns votos, não de protesto, mas aqueles votos mais que se calhar à ponto que a Iniciativa Liberal partilha com o Bloco Esquerda? Sim, mas esse estudo foi feito. O estudo da transferência de voto foi feito e o voto de eleitores do Bloco que não veio para mim foi ou para Marcelo de Belo Sousa ou para Ana Gomes. Isso está mais do que estudado e, portanto, essa foi a transferência de voto. Mas acha que o nosso Presidente da República ganhou porque houve, quando se calhar como povo somos aquele povo que quando temos medo de arriscar preferimos uma âncora mais chura? Não, nunca houve em Portugal, nunca houve em Portugal em circunstância nenhuma, fosse um Presidente de centro-direita ou de centro-esquerda, porque nunca tivemos outro Presidente, não fosse PS ou PSD, mas nunca houve em Portugal um Presidente que não fosse reeleito no segundo mandato, fomos sempre reeleitos. Estranho seria que não fosse reeleito. Aliás, quando alguém se apresenta à candidatura à Presidente da República, quase sempre já se sabe. O que era novidade era quando o Presidente Marcelo dizia que não ia fazer dois mandatos e só fazia um. Isso é que era novidade. Normalmente é um plano a 10 anos, não é 5 anos. Quer dizer, portanto, o que seria estranho no contexto português e daquilo que é a cultura política portuguesa era se ele não tivesse sido reeleito à segunda, à segunda, à recandidatura, na recandidatura. Isso é que seria mesmo, mesmo estranho. Imaginamos, agora passamos aqui a uma espécie de exercício mental. Imaginamos que a doutora era atual Presidente da República, imaginamos, não é? E imagino que, por exemplo, no Governo tivéssemos um, à frente do nosso Governo, à frente de tudo que funciona aqui dentro do nosso país, um Governo da extrema-direita, isto é o mesmo exercício mental, da extrema-direita ou da direita radical. Portanto, não vale a pena falar em partidos que já sabemos mais ou menos do que é que estamos a falar. Que sentido de Estado iria ter perante um Governo deste género? Essa realidade não queria... Mas não havia choque, não havia choque. Não, essa realidade não queria existir, porque o mesmo país que me elegesse a mim como Presidente da República não elegeria a extrema-direita para o Governo, a não ser que houvesse assim uma dissonância cognitiva qualquer de um dia para o outro. Mas, por exemplo, o Brasil é um bocadinho isso, quer dizer, mete um presidente da extrema-direita como de repente mete um presidente que não salte de fogo à esquerda. Não veremos, veremos. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas obviamente Bolsonaro já se previa bem o que é que ia ser, mas também ele conseguiu superar e muito as piores expectativas. Portanto, veremos o que é que vai acontecer no Brasil, mas seja como for, conseguimos perceber que de forma... ou seja, um país que me elegesse como Presidente não elegeria a extrema-direita como Governo, e vice-versa. E vice-versa, porque a minha segunda questão até é saber o quê. Imagino que era Presidente da República e imagino que tivéssemos um Governo no estilo soviético, no estilo comunista, PCP, a governar. Claro, eu acho que as coisas são menos criativas do que isso, mas em relação a... não, acho que a realidade é muito menos criativa do que isso, mas em relação... infelizmente às vezes até era bom que fosse mais criativa, mas pronto, nós temos a tendência de insistir sempre no mesmo e de não... enfim. Mas o que me parece evidente é que, tendo em conta o que é a Constituição portuguesa, o que é que são os valores da democracia em Portugal, é óbvio que há coisas que têm sentido e outras não. E para mim não faz sentido, por isso eu disse também durante a campanha várias vezes, não faz sentido que alguém que defende a Constituição, que defende uma vida democrática normal, digamos assim, dentro dos parâmetros daquilo que é a democracia, que é respeitar o que está na Constituição, aceite normalizar uma força de extrema-direita. Não pode acontecer. E desse ponto de vista, eu creio que não era inventar a roda, era perceber o que está a ser feito por outros países, o que foi feito na Alemanha. A chanceler Angela Merkel não acedeu a nenhuma tentativa de normalização da extrema-direita alemã da AFD. Porque ela podia ter tido maioria em alguns Lander, se fosse com a extrema-direita, e preferiu não formar governo do que ligar-se com a extrema-direita, e não aceita governos com a extrema-direita. E eu acho que é essa força… Mas também não é um bocadinho… porque ela é, digamos, é tipo um CDS alemão, porque ela é católica, acho que é, portanto, é um partido associado ao catolicismo. Não, mas não tem a ver com isso. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o facto de, seja a esquerda ou seja a direita, desde que seja uma força democrática, tem que defender a democracia, tem responsabilidade, tem obrigação. A mim é a minha relevância mais de esquerda ou mais de direita. Desse ponto de vista, quem está na presidência da República tem a obrigação de defender a democracia e a Constituição, e não pode contribuir para naturalizar a extrema-direita, era isso que eu queria dizer. Ok, ok. Em 2026, vamos voltar a ver a doutora Marisa… Não tenho esses planos. Não tenho esses planos. Podia ser tipo uma espécie de última hora, aqui no meu podcast, e depois tinha muitas partilhas, apareceu na SIC, na RTP, não tenho esses planos. Mas normalmente esta decisão, portanto… Essas decisões, assim, eu não sei como é que funciona com as outras pessoas, eu só sei como é que funciona comigo, mas essas decisões são decisões muito em cima da hora e muito ponderadas, muito em cima da hora, no sentido, quer dizer, eu não ando agora aqui a pensar o que é que vou fazer daqui a cinco anos, nem a definir, nem a definir, nem a definir, quer dizer, as coisas mudam tanto, a vida, felizmente. Ok. Tem mutações… Não, eu não faço isso. Não tenho planos de que… Não, basicamente estar na política é estar ao serviço, não é? E as coisas vão mudando e vai-se definir a impressão disso. Ok. Agora vamos tocar aqui um bocadinho na Europa, portanto, também é um tema que me interessa muito, até porque eu também tenho uma opinião. Aqui tenho uma opinião melhor formada, porque, embora… porque eu tenho uma visão daquilo que está a acontecer no nosso país e na Europa, enquanto cidadão, não é? Agora vamos focar aqui um bocadinho na União Europeia, que é… Candidatou-se em 2009 como deputada para o Parlamento Europeu. Acho que também já explicou um bocadinho isto que é, encabeçou uma lista para o Miguel Portas, e que infelizmente já faleceu. Como é que se surgiu este convite? Isto me repetiu um bocadinho a pergunta. Como é que se surgiu este convite? Foi nos termos que eu vi, sabe? Foi, ok. Houve várias pessoas, houve várias pessoas da direção do BOC que falaram comigo, vários dirigentes individualmente, a sondar se eu estaria interessada. Vieram falar comigo e a Coimbra, e pronto, e depois começámos a discutir programa e essas coisas, mas demorei imenso tempo a decidir e depois acabei por decidir, sim. Ok. E em 2014, em 2019, a reeleita, de que forma analisa estes três mandatos que está a fazer? Ainda está neste mandato também, em 2019. Como é que analisa esta… a sua posição ou a sua maneira de abordar? Como é que tenho analisado também este… evoluir e se adaptar a este cargo? Até porque eu já tive também esta discussão… aliás, tive esta discussão com uma pessoa que há na entrevista aos deputados todos, que tem o projeto Os 235, é o Francisco Cordeiro da Rua hoje, também fiz um podcast com ele, e de facto eu comentei com ele que os portugueses têm uma realidade muito distante, quer dizer, quando falámos em centralismo em Portugal, já falámos em Lisboa. Agora, quando estamos a falar de Bruxelas, há uma distância ainda maior. E ele diz, opa, eu estou a tentar entrevistar os deputados da nossa nação. A minha… o meu próximo passo é tentar entrevistar todos os eurodeputados. E eu perguntei-lhe, olha, mas não achas que é um bocado mais distante? Quer dizer, as pessoas… até que ponto as pessoas também estão interessadas a ouvir os eurodeputados e a Lisboa. O objetivo também é esse, é encurtar distâncias, até porque eles estão todos em Bruxelas e… e eles só são sufragados, quatro ou cinco anos… Cinco e cinco anos, não é? Eu acho que somos sufragados, ou seja, eu não gosto nada dessa coisa de que só se é sufragado nas eleições e depois não… Aliás, a pandemia veio complicar muito o nosso trabalho, porque eu ia a Portugal todos os fins de semana, fazia muito trabalho político de auscultação, de visita a sítios, etc. Nós fazemos legislação e obviamente temos que contactar com os atores, não podemos fazer legislação no abstrato a partir do gabinete e sobretudo quando estamos a fazer legislação para quase 500 milhões de pessoas e para 27 países neste momento, já foi para 28. As coisas mudaram muito nestes três mandatos, agora temos um peso muito maior da extrema direita e isso condiciona muito a agenda política. Quando eu cheguei cá ainda não havia tratado de Lisboa, portanto os tratados eram diferentes, agora a base jurídica é diferente. O Parlamento tem mais poder de decisão e tenho trabalhado muito em muitas áreas de legislação distintas, agora obviamente é tudo muito… assim, como é que eu me adaptei? Eu não tive tempo nenhum para me adaptar, no sentido que uma semana ou pouco mais depois de estar no Parlamento Europeu de ter sido eleita, fui nomeada para redigir uma diretiva de combate aos medicamentos falsificados no espaço europeu, que foi um trabalho que, como é evidente, demorou muito tempo, foi mais de dois anos de trabalho, de visita, de estudar isto paralelamente com todas as outras coisas que a gente vai fazendo, não está só dedicada a um dossiê, mas foi… foi… para mim é muito raro um deputado ou uma deputada portuguesa ter em mãos uma diretiva, eu estava cá há pouquíssimo tempo e foi… porque foi uma diretiva que calhou para o nosso grupo parlamentar e depois numa questão de formação eu tinha desoutoramento na área da saúde pública e do ambiente e portanto obviamente acabei por ficar eu. E é um trabalho imenso, não só é um trabalho imenso, é um trabalho como nós temos que acompanhar as questões nacionais, mas ao mesmo tempo temos que perceber que o que estamos a decidir decide-se para a União Europeia toda e que há partilha de soberania também. E portanto foi isso, na realidade eu comecei logo a trabalhar na estratégia europeia de combate ao Alzheimer, que depois mais tarde veio a dar aos encontros nacionais dos cuidadores informais para a luta de criar um estatuto, portanto essa ligação é sempre que vem. Esse ponto daqui é o que já vamos falar, porque vamos falar do Ângelo Valente e da Sofia. Também já os convidei para um podcast, já os convidei e já conversei com eles em um podcast também, já vamos falar porque ele também deixou aqui uns comentários, também isso é mais para o fim. Mas relativamente a esta questão da Europa, acredito que por exemplo o bloco de esquerda está menos eurocético do que no início sentiu-se? Eu acho que nós temos que olhar, não sei se está menos nem mais, por exemplo um grande defensor do europeismo de esquerda seguramente era o Miguel Portas, que infelizmente já não está connosco. Haverá algumas nuances no nosso entusiasmo com o projeto europeu, mas eu acho que sobretudo essas nuances têm de existir, porque nós não estamos na política nem na União Europeia, acho eu, por uma questão de ato de fé, é porque faz sentido e se for para fazer sentido não há como olhar para isto sem ser de uma forma crítica e eu quando digo crítica não tem que ser crítica destrutiva, pode ser crítica construtiva. eu sempre fui europeísta e não deixei disso ser. Sou crítica, sou, em relação a muitos dos processos de integração, claro que sim, claro que sim. Não há nenhuma meta que seja cumprida quando falamos de questões sociais e dos pilares sociais não há nenhuma meta que seja cumprida, mas todos os sacrifícios são exigidos em função do sistema financeiro, da banca, etc. E portanto há obviamente um peso, ou seja, há vários pesos e várias medidas, melhor dizendo, dependendo do que estamos a falar. Mas a agenda 2020 não foi cumprida, nós já passámos 2020, as metas para a eliminação de pobreza, desigualdades, continua tudo na mesma, ou seja, tudo o que tem a ver com uma agenda mais social é sempre deixado para trás, eu acho que isso tem que ser tido em conta. Nós agora estamos a viver numa situação em que a União Europeia está claramente a falhar do ponto de vista da resposta à pandemia. E começou bem, ou seja, o esforço que foi colocado financeiro, de cooperação, etc., para criar uma vacina foi uma coisa espetacular, que raramente vimos. Muito investimento público, imediato, direto, colocar as equipas de investigação e cooperação, etc., e aliás o sucesso científico que está lá todo. E depois é uma tragédia a gestão da distribuição da vacina. Mas não acha que essa tragédia, não sei se concorda comigo, não acha que a União Europeia, por ter muitos membros, é mais complicado encontrar consensos e fica muito mais burocrática, ou seja, a demora de enxergar a consciência da demora? Sim, sim e não. Sim e não. Porque, repare, era que… Sim e não. Porque depende se há vontade política ou não. Lá está. Quando foi a questão de se juntar toda a gente, todos os países, arranjar dinheiro, financiamento para a vacina, isso conseguiu-se em tempo recorde. Em tempo recorde. Quando foi para a bazuca, que agora é vitamina e não sei o quê, quando foi isso, já foi mais lento. E começou-se com um plano assim, não consigo, na Câmara, pronto, gigante, e depois ficou assim. Reduziu-se muito em termos de montante, em termos de objetivos, etc. Sim, 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 força, força, desculpa. A questão é que se há vontade política ou não. Infelizmente há uma influência cada vez maior dos ditos países de visagrado e de governos muito pouco solidários, de extrema direita. Mas isso também não é uma consequência da chamada Europa, ou seja, porque houve ali uma, podemos dizer assim, um palavrão, uma rajada de países que integraram a União Europeia. Parece que a integração, parece que foi assim um bocadinho… Opá, venham para aqui, já são membros da União Europeia, isto só por questões geopolíticas, porque sabemos perfeitamente que a Rússia está ali sempre à espreita daqueles países mais do centro da Europa… Há questões que são definidoras, obviamente, do projeto europeu, e da forma como ele tem evoluído, a questão do alargamento é uma delas, a questão do tratado masterista é outra, a questão da implementação do euro e da forma como o euro foi desenhado, porque o problema não é da moeda, o problema é da política monetária, e a forma como o euro foi desenhado em função do marco alemão, e que obviamente criou mais desequilíbrios macroeconómicos ainda do que o que já existia, tudo isso tem problemas, a questão é que não há vontade política para ultrapassar os problemas, e portanto também não acho, é óbvio que o processo de alargamento aos países de leste foram muitos países ao mesmo tempo, etc., mas um dos principais problemas é que ainda continua a haver um desequilíbrio muito grande norte-sul e este-oeste, e centro para o leste e para o oeste, ou seja, o problema maior, como nos países é o das desigualdades e como elas são reforçadas em vez de serem combatidas, e não há projeto comum que sobreviva quando os mais fortes são cada vez mais fortes, os mais fracos são cada vez mais fracos, que não se sente um caráter redistributivo das políticas, das medidas que são tomadas, é difícil que os projetos políticos sobrevivam nessas condições, e portanto há culpas próprias, sim, em alguns casos de falta de ambição, como é o caso das políticas sociais, etc., e em outros por falta de democracia, de escrutínio democrático, falta de tudo, e sobretudo falta de resposta aos problemas concretos das pessoas. Quando tivemos a crise financeira, muitas das respostas europeias não foram dar, não foram respostas, foram colocar ainda mais peso nas costas das pessoas, o maior fardo foi aumentar ainda as medidas que foram tomadas, aumentaram ainda a desigualdade, a pobreza, puseram mais pessoas no desemprego, enfim, aumentasse a dívida dos países. Mas também não acho que por um lado estes países, na janela área e incluindo Portugal como é, não souberam aproveitar muito esta onda da União Europeia, ou seja, recebemos todos os anos fundos europeus, continuamos a ter regiões subdesenvolvidas e é por causa desse tempo que também recebemos fundos europeus, quer dizer, isto é um ciclo muito Nós recebemos fundos europeus, eu sei que essa é uma coisa. E quem está no Norte da Europa não entende esta lógica. É bem, mas quem está no Norte da Europa beneficia muito mais do que nós, ou seja, se nós estivéssemos a beneficiar assim tanto em relação aos outros, nós estávamos a nos aproximar dos outros e nós não estamos, muitas vezes estamos a afastar-nos. A integração europeia não é uma integração gratuita e as pessoas têm de perceber isso. Nem sequer aconteceu por obra e graça do Espírito Santo. Foi negociada, foi negociada. Foi aceito, foi assinado um acordo e Portugal negociou, Mário Soares, Cavaco Silva, não sei, negociaram que Portugal entraria e entraria abdicando do seu setor agrícola, do seu setor de pescas, que se destruiriam esses setores e que iríamos apostar nos serviços e no turismo. A União Europeia é toda assim, ou seja, quando estava o Reino Unido eram os serviços financeiros para o Reino Unido, a França é a política agrícola comum, a Espanha negociou as pescas, os países como a Bélgica, a Holanda, etc, negociaram serviços financeiros e paraísos fiscais. A Alemanha é o centro de mercado interno e é o exportador por excelência, portanto é a economia produtiva da União Europeia. Todos os países negociaram isto desta forma, cada país teria a sua especialidade, isto ia encaixar tudo e portanto Portugal e Grécia e não sei o que, ficaram com o turismo, ficaram com os serviços. Isto foi negociado, não foi assim porque Deus quis, foi negociado, foi uma escolha política e nessa altura foi criado o orçamento comunitário no sentido de dizer, ok, esta divisão vai criar desequilíbrios macroeconómicos imensos e portanto os países mais ricos vão ficar ainda mais ricos, os mais pobres vão ficar ainda mais pobres e portanto o orçamento comunitário com as contribuições dos países serve para fazer redistribuição, serve para transferir dos países sedentários para os países deficitários para nós podermos ter uma união econômica coesa e isto era a lógica e agora de repente é que toda a gente começa a achar que nós recebemos, eu não estou a dizer que os fundos comunitários foram todos bem usados em Portugal, pelo contrário, nós usámos muitas vezes os fundos comunitários para reforçar os desequilíbrios entre norte e sul, entre litoral e interior, não temos redes de comunicação, não temos, destruímos caminhos de ferro, destruímos, enfim, tudo aquilo que tinha que ser investido houve uma destruição, portanto houve muita gente que usou os fundos de forma absolutamente impensada, etc. E a centralização dos fundos é notória, como aliás há uma centralização agora do próprio programa de recuperação e resiliência da Bazuca, também muito concentrada em Lisboa e no Porto, nas áreas metropolitanas, isso é um dos problemas recorrentes que temos em Portugal. Agora o que eu queria dizer, só para concluir, é que na verdade de repente alguém começou a fazer estas coisas, estas contas dos contribuintes líquidos e dos sequidos, como? Mas alguém está ao trabalho de fazer as contas dos benefícios do mercado interno? É que não há aqui esta lógica. Começa-se a apontar o dedo, os países que mais beneficiam com a União Europeia, que mais beneficiam com o mercado interno, começam a dizer que não querem contribuir para os outros, mas contribui para os outros, os outros é que estão a contribuir para eles, ou seja, a forma como isto foi construído foi de tal maneira que ia criar desequilíbrios gigantes e não havendo uma política orçamental forte europeia com o sentido de combater os desequilíbrios macroeconómicos, nós só estamos a criar egoísmos, oposições, competição, concorrência em vez de ter uma União Europeia. E essa é a raiz do problema. E, portanto, eu não entro nessa discussão de que nós recebemos muito e os outros pagam muito. Não é verdade. Se fosse verdade, nós estaríamos cada vez mais próximos dos outros e os outros estariam a recuar. Nós não estamos. Mas não concorda comigo, já que disse aí uma coisa que é bastante interessante e eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que a concorrência... A concorrência é saudável. Se for uma concorrência saudável, é uma concorrência positiva. Depende do que é que estamos a falar. Esta concorrência também não permitiu, por exemplo, fazer em tempo recorde vacinas para esta pandemia? Não foi. Foi a cooperação que permitiu fazer vacinas em tempo recorde. Mas temos vacinas diferentes, pontos de graça. Com certeza. Mas quem é que investiu a sério? Foi os Estados Unidos, foi a União Europeia, foi a Rússia, foi a China. Quem investiu a sério tem as suas vacinas? E resultou de cooperação, resultou de partilha de conhecimento, e resultou de investimento público, porque se nós estivéssemos à espera da concorrência das farmacêuticas até agora não tínhamos nada. As farmacêuticas nunca iriam investir. Até porque ser lógico é criar um medicamento ou uma vacina que traga a cura, não interessa às farmacêuticas. As farmacêuticas não têm interesse em ter curas para as doenças. Para muitas delas têm interesse em ter mercado. E, portanto, isto que eu estou a dizer pode parecer muito horrível, mas eu contentei muito diretamente com as lógicas das farmacêuticas nos anos que estudei e que elaborei a diretiva de combate aos medicamentos falsificados e, portanto, a lógica é de mercado, não é uma lógica de salvar a humanidade. Portanto, o que a vacina mostra é, como diz o António Guterres, e bem, é a solidariedade e a cooperação a nível da ciência e o investimento público, não foi concorrência, não foi o segredo, foi a partilha, foi a partilha da informação e dos conhecimentos. E, portanto, há uma diferença muito grande. E quando estamos a falar de concorrência, a concorrência pode ser útil? Depende do que é que estamos a falar. Numa União Europeia, numa cooperação entre países, a concorrência nunca é positiva. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma questão, não queria passar aqui alguns pontos, mas já que estamos nesta da concorrência. Acha que, por exemplo, a União Europeia está a ser solidária com os países subdesenvolvidos em termos da vacina? Não, claro que não. Claro que não. Olha que se dá a tal cooperação mundial, não há? Não há, mas estamos a falar de cooperação de diferente. Estava a dizer, cooperação para a criação da vacina existiu. Os cientistas tiveram um trabalho notável. É um sucesso total para a ciência e nós não podemos, de maneira nenhuma, diminuir isso, porque uma vacina costuma demorar 15, 20 anos a ser desenvolvida, esta foi desenvolvida menos de um ano, menos de um ano. É um sucesso científico enorme. E aí foi cooperação, foi solidariedade, foi trabalhar em equipa, foi investimento público a sério, etc. O resto, a União Europeia tenta cobrir essa lacuna da solidariedade com o resto do mundo através do programa comum de vacinas. Só que esse programa comum de vacinas tem muito poucas vacinas comparado com aquilo que é necessário. E por isso, mais uma vez, o que resolvia isto era uma abertura da patente, permitir que ela fosse, que houvesse uma produção mais alargada, que essa produção fosse feita também nos países ditos subdesenvolvidos. Ou seja, um bocadinho na linha do que se fez com o tratamento para HIV quando foi o... Não acha que esta posição da agência, esta volta de face da AstraZeneca, isto até se torna imoral. Ou seja, temos uma agência europeia que no fundo diz assim, não, não, essa vacina ninguém toma. E de repente todos os países deixam de a tomar e se mais a seguir vem a mesma agência e diz assim, não, não, afinal a vacina já é... Não, a AstraZeneca... Não há também alguma arrogância da nossa parte, enquanto europeus, perante os países subdesenvolvidos, que têm N problemas antes da pandemia... Claro, claro que há uma arrogância... Mas se calhar por alguma arrogância vamos deixar aquele estoque das vacinas ali em stand-by... Vamos lá ver uma coisa, vamos lá ver uma coisa, é bom e é normal que se continue a estudar os efeitos e que se estude sempre. E à medida que vão-se recebendo mais dados, vai-se tendo mais informação e consegue-se fazer uma melhor gestão ainda desses dados. É evidente que as vacinas têm sempre efeitos secundários, todos têm. Mas é evidente também que os efeitos, ou seja, a relação de risco é claramente, compensa claramente aquilo que são os benefícios da vacina. E portanto, desse ponto de vista eu acho que as agências vão fazer bem. Eu quero dizer, ou seja... Agora, o que não pode... Sim, claro, eu percebo. A questão é... É que não se tem N problemas, ou seja, a pandemia para eles é o mínimo, ou seja... Não, está bem, mas nós não vamos também, não vamos, é fazer uma lógica em que esta vacina que tem mais efeitos secundários que as outras vão para os países pobres e nós ficamos com as vacinas... Não pode ser, quer dizer, eu acho que as vacinas, a partir do momento que têm validade e que os benefícios são muito superiores aos riscos, elas têm que ser distribuídas igualmente por todos os países, mas não é dar aos países pobres as vacinas que ninguém quer e nós ficamos com as outras, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Não, até porque... Porquê que eu toco neste ponto? Não é que eu queira dizer assim, não, aquelas vacinas que são, se calhar, potencialmente mais fracas, sei lá, que têm efeitos secundários vão para os países os avanços. O que eu quero dizer é que... E por acaso esta ideia até surgiu de uma pessoa que também era do Bloco Esquerda, que era do Daniel Oliveira e do... Eu sou um grande consumidor de programas que discutei política, vejo o Governo Sombra, qual é o outro, da SIC Notícias, que tem o Pedro Marcos Lopes e a Daniel Oliveira. Não sei qual é agora, não me lembro. O eixo do mal. O eixo do mal, exatamente. Os quatro chegaram com o ciência que há uma espécie de mentalidade comodista, comodista, europeista, que é, ok, opá, temos aí 10 vacinas disponíveis. Opá, encosta essa da AstraZeneca e ninguém se lembra, tipo, opá, e que tal... Mas a questão é que a vacina... Não, não, primeiro, não há nenhuma razão para encostar para já a vacina da AstraZeneca. E nós, todas elas, todas, sem exceção, têm efeitos secundários, mas são casos muito regulados, muito raros. Portanto, eu acho que nós temos que seguir sempre a indicação científica, as recomendações científicas e ponto final. Essa é uma das coisas. A outra coisa é, o que for válido para uns países tem que ser para todos. Eu recuso-me completamente a achar que a gente, se achar que a AstraZeneca não é segura para tomar, a dada altura, que não seja segura para nós e que seja segura para os outros. Não, tem que ter direito, tem que ter acesso às vacinas e isso faz com a quebra da patente, faz com o dinheiro, o financiamento foi público, não há nenhuma razão para a propriedade da vacina não ser pública, não há nenhuma razão para não se permitir que haja um aumento da produção, sobretudo em países menos desenvolvidos e, portanto, essa é que é a questão, essa é que é a questão que nos pode ajudar a resolver isto. Relativamente, portanto, não estamos a falar da vacina, mas também estamos a falar daqui da espécie do chamado lockdown, ou seja, fecharmos tudo e estarmos em distanciamento social e que nos obrigou a fechar tudo e, portanto, aqui, claramente, vai vir, claramente, tem uma onda de desemprego, problemas sociais, problemas emocionais, etc. Exatamente. Eu posso dizer que, felizmente, a minha profissão permite a remotamente trabalhada, não tive que fazer, parei de uma ou duas semanas, tive que fazer o chamado lay-off, mas uma coisa muito curta e, portanto, questões profissionais, felizmente, não tive muito impacto. Como é que o partido, portanto, a família europeia da esquerda, chamado Partido de Esquerda Europeia, incluindo o Banco de Esquerda, tem apresentado soluções para estes problemas que vão vir em termos sociais, económicos, porque em muitos países já estão a ter efeitos no terreno. Estou a falar da França, que está em constante evolução, já havia problemas também, mas isto vai agravar ainda mais isso? Claro que sim, claro que sim, mas isto, numa circunstância tão urgente, numa situação tão imprevisível como foi a pandemia, em que toda a gente foi apanhada de surpresa, não há outra forma que não seja alargar e muitos apoios sociais e dar resposta às pessoas que estão numa situação, seja porque tinham vínculos precários, seja porque, quer dizer, a pandemia veio só mostrar onde é que é preciso intervir e, por exemplo, as pessoas que foram afetadas, embora a pandemia tenha afetado toda a gente, não afetou toda a gente da mesma maneira. E as pessoas que foram afetadas foram pessoas que tinham vínculos precários, pessoas que não tinham forma de poder fazer o trabalho em casa, teletrabalha, etc. São essas as pessoas mais afetadas e, obviamente, pequenos e médios empresários, se nós olharmos para o tecido industrial em Portugal, percebemos, os cafés, os restaurantes, etc., cabeleireiros. Portanto, o que tem que haver é apoio direto à economia, não há outra forma. Apoio direto às pessoas e apoio direto à economia. Mas tem fé que, por exemplo, a bazuca será uma espécie de tampão ou a solução para os problemas sociais? Não é, não é suficiente. Então, Paulo, aqui seria do tipo, injetámos este dinheiro na economia, em projetos, em empresas, etc., mas sabemos perfeitamente que isto vai durar um ano, ou seja, daqui a um ano voltaremos a ter uma ferida aberta. Como é que vir esta parte da bazuca? Será que vai ser suficiente? Não, a bazuca não é suficiente porque já não era suficiente. Esse debate já o fizemos, claramente. Ou seja, começou-se com um plano muito maior e, obviamente, aquilo que foi aprovado não é suficiente de nenhuma forma. Além de não ser suficiente, tem problemas grandes e a forma como foi desenhada em Portugal tem problemas muito grandes, que tem a ver com, mais uma vez, desviar quase todos os fundos das regiões metropolitanas de Lisboa e de Porto, como se o resto do país não existisse. E o resto do país está a ser muito afetado ou mais. Afetado a ter esta questão. Eu já lhe disse que sou, diria eu, que sou de um quadrante mais liberal. Acredita que será a iniciativa privada a resolver estes problemas? Não. Num Estado… Se nós chegamos pela espera… Agora, porquê que o Bloco de Esquerda acredita que é o Estado que pode regular isto? Porque isto vai ser um plano… Não, eu não tenho nada contra a iniciativa privada, nada. O que eu estou a dizer é, neste momento, nós não podemos pedir. Neste momento tem que ser um programa de investimento massivo do Estado e público. Porquê? Como é que nós vamos pedir, por exemplo, há fundos para a reconversão energética que se pode fazer, ou seja, pode haver empréstimos com a bazuca portuguesa para trabalhar a eficiência energética de edifícios e que empresários, pequenos e médios empresários, podem concorrer a esses fundos e poder ter dinheiro para fazer a reconversão energética dos seus edifícios e ter eficiência energética. O problema desses empresários é que não vão abrir a porta no dia a seguir, continuam a não vender. Portanto, é que havia dinheiro direto para a economia. Não é por causa de falta… Obviamente que tem que trabalhar a eficiência energética, obviamente que essa transição energética tem que ser feita, mas neste momento o problema é falta de dinheiro na economia. São as pessoas que ficaram sem emprego e são as pessoas que tiveram que fechar as portas. E, portanto, se houver algum privado que venha e diga, tipo, mecenas, ah sim senhor, nós vamos dar dinheiro a toda a gente para que isto não vá ao fundo. Isto não vai acontecer, ou o Estado faz, ou ninguém faz. Da mesma maneira que ou houve investimento público para as vacinas, ou se não houvesse investimento público para as vacinas, ainda podíamos estar sentados à espera das farmacêuticas para investir. Portanto, é óbvio que numa situação de crise é o dinheiro público que nos pode salvar. Eu digo isto porque o que se dá a porcentagem que vai para o Estado, ou aí 60, 70% vai para o Estado, uma coisa absurda. E depois para os privados. Não é nada absurdo. Não é nada absurdo. Mas isto são visões completamente diferentes. Mas repare, muito do dinheiro que vai para o Estado tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, tem a ver com a escola, tem a ver com a manutenção daquilo que tudo que é necessário e que é a garantia de uma igualdade de oportunidades. E o que for para os privados, eu espero bem que chegue muito às pequenas e médias empresas e que não esteja para os mesmos de sempre. Sim, o que eu quero dizer é que, não estou a dizer que o dinheiro, ou seja, que o dinheiro da bazuca não vá para o Estado. Ou seja, o Estado também tem que regular um bocadinho, em parte, a forma como vai destruir o dinheiro, não é? Agora, não cria é entraves, para que um empresário veja uma perspectiva, que veja nesta crise uma oportunidade de negócio para crescer, também não seja limpo, travar isso era um debate muito grande, mas o Estado não é de maneira nenhuma o Estado que impede que haja, ou seja, uma situação de crise, o problema é não haver dinheiro em economia e é isso, é que impede o negócio. Se calhar fica para um próximo podcast. Ah, sim, com muito gosto. Com muito gosto. Eu também não quero alongar, porque isto também, se entramos numa coisa, depois começamos a falar da outra e a conversa, a conversa está a ser interessante, está a ser que eu não sou, não faço parte da iniciativa liberal, mas identifico-me em parte em muitas matérias que eles defendem, e vejo muitos pontos em comum, isto parece absurdo, mas vejo muitos pontos em comum com o Bloco Esquerda, em termos de parte, a tal coisa... Temos mesmo que fazer outro podcast. Sim, mas em termos económicos, em termos económicos, se calhar não estamos muito a ver, em termos sociais, a parte das minorias, já temos a ver, claramente tem-se uma visão partilhada, não é? Claramente, claramente. Olha, eu ia aqui... Iria aqui... Iria finalizar antes, antes de finalizarmos aqui o nosso podcast, já vamos numa horita. Tocamos em todos os pontos que eu também tenho aqui, lá está, a tal conversa puxa o tema do tema e vamos debatendo aqui todos os pontos que eu tenho aqui mencionados. Antes passamos aqui para os comentários, até porque é o Ângelo único. O único que deixa de comentar, opa, fico triste. Não faz nada. Falta a Sofia, vou deixar aqui uns comentários. A última pergunta seria mais do tipo expectativas para o futuro e que forma a herói deputada está a ver este e que forma posições vai tomar perante esta onda complicada que vem aí depois da pandemia? As minhas posições são na mesma continuar a trabalhar para tentar reduzir a pobreza, as desigualdades e sobretudo para garantir os direitos de tanta gente que é tão invisível na sociedade e que precisa de direitos garantidos. Não tem quem trabalha com vínculos precários, cuidadores e cuidadoras enfermais que são tantos e continuam a ser os seus direitos reconhecidos. Enfim, muitas situações mesmo. E obviamente tudo isto numa lógica de transição climática, precisamos mesmo de avançar. Esse ponto é interessante e decisivo. Acho que é muito mais, é um ponto que as pessoas não estão a ver, que é a parte da transição, a chamar de transição digital, a transição verde. Eu estou a trabalhar nos dossiers relacionados com a investigação, estou no grupo de contacto da vacina, da Covid, estou a trabalhar nos dossiers relacionados com a digital. A inteligência artificial, são questões também… Sim, sim. Aliás, já temos aqui temas… É, estou a trabalhar… Amanhã vamos ter aqui discussões, logo a partir das oito da manhã vou ter várias discussões da comissão por causa do ato de governação para a digital, por causa da cibersegurança, enfim. Tudo isso são dossiers que estou a acompanhar aqui. É um tema que me interessa porque sou engenheiro informático e sempre feito… Ah, sim, imagino. Pronto, há aqui uma discussão e porque também eu estou tirado o tremento e estou muito focado nesta área da inteligência artificial e há aqui um muito potencial que não é em substituto de pessoas, ou seja, é um potencial em que pode ser um apoio para o ser humano nessa perspectiva. Mas também há aqui questões que… Há questões imensas. Vai fazer desaparecer determinadas tarefas, aquelas tarefas mais repetitivas, etc. Não é só isso. A questão, obviamente, da inteligência artificial… Estou a falar muito por alto. Estou a falar muito por alto. A inteligência artificial nunca dispensa a atividade humana, até porque não tem iniciativa, não é? Precisa sempre de uma iniciativa e de uma… Ou seja, para fazer o que for, precisa sempre de uma iniciativa e de alguma criatividade humana que a inteligência artificial… Exatamente, sim. Eu li um livro interessante, é um livro de Harvard, que é para a Harvard, que é uma tipo de inteligência artificial na área empresarial e eles dizem que a melhor inteligência artificial é aquela que não substitui o homem, mas que o apoia, ou seja… Sim, claro, nem pode substituir o homem. Tem havido grandes estudos que mostram como muitas lógicas são reproduzidas nos mecanismos de inteligência artificial, que é posições sexistas, racistas, etc. Nos algoritmos, vale-me. É preciso sempre algum tipo de intervenção e evitar esses desvios. É um tema do futuro, é um tema do futuro. De certeza que eu tenho certeza absoluta que vai ser levantar muitas questões éticas e morais, até. Sim, sim, sim. É um tema bastante interessante. Olha, eu vou deixar aqui algumas questões, agora quem deixou foi o Anjo. O Anjo manipulizou isto tudo. É tão lindo o Anjo. O Anjo, como é que dizer, o Anjo Valente e a Sofia Nunes, portanto, o Anjo Valente e a Sofia Nunes, que eu também já tive um podcast com eles, conheci-os por causa do trabalho excelente que eles fizeram. Eles fazem, sim. E fazem, sim, exatamente. Fazem. Fizeram na altura, no Carmo, no Lar, no centro de comunitário do Carmo. Da gafanha do Carmo, sim, sim, eu estive lá já várias vezes. E eles estiveram cá, em Bruxelas. Exatamente, e eles falaram disso, falaram do, que era uma, do tal cuidador, que eu discuti com eles, discuti, falei com eles, não discuti, eu falei com eles, que realmente o Anjo, como é que é possível, no século XXI, o cuidador ainda não ser reconhecido cá em Portugal. Quer dizer, uma pessoa que está totalmente dependente de outra, essa pessoa que se vive mais cheio de trabalho, é quase um, parece-lá que cometer um crime, só porque vai apoiar alguém dependente. E eu, foi claramente, isso não faz sentido. Qual é a porcentagem de pessoas que estão nessa posição? São muitas? São 10? São 20? Não interessa, não é? Não interessa. Não, mas não interessa. Isto no universo é um número insignificante. Porquê é que não se cuida, porquê é que não se cuida, porquê é que não se cria bases para proteger essas pessoas? Alguma, há produto dele, e portanto abrimos também um bocadinho a essa conversa. Mas o papel deles é interessante, porque eles lidam com os idosos, lidam com as instituições, e eles falaram disso, desse convite que a doutora fez para irem a Bruxelas, para contar ao Parlamento Europeu como é que é. Também não é interessante este alerta, até porque nós estamos, ou seja, vamos ser um país, portanto Portugal vai ser um país que vai tender a ter uma idade… A União Europeia toda. Exatamente, a União Europeia, também queria dizer isso, e por revés, também a União Europeia também vai tender a ter que lidar com esta faixa, de uma forma especial. Também é interessante, eu também fiz essa pergunta a eles, também não é importante preparar a nossa velhice, até que ponto, também não é preciso prepararmos essa parte. Claro. De que forma que a União Europeia também, com esta transição digital, com esta transição na verde, de certeza que é um tema super interessante para se explorar, ainda pouco explorado, atenção, até porque eu acho que muito desta transição passa pelos protagonistas, e os protagonistas somos nós, ou seja, se nós não dermos voz a estas iniciativas, e muito bem que a doutora fez, e acho muito bem, se não dermos esta voz, parece que não está a acontecer nada, e não faltarmos. Exatamente, e está a haver muito a mudar-se, sim, sim, sim. Vou deixar aqui um comentário aqui do Ângelo, é o Ângelo, pronto, e este é um mecanismo, mas uma inspiração diária e um privilégio de ser teu amigo, abraço grande ao Luís. Ai, eu pensava que era para a doutora Marisa, mas ok, está bem, também é para a doutora Marisa, acho bem, aqui é o papel a doutora Marisa em ambas as suas ferramentas, também eu deixo este comentário, este aqui é um tema quente, é recente, muito recente, é quentinho, este aqui está sendo fome, querida Marisa, esta decisão sobre o caso Sócrates fragiliza a confiança na justiça? A decisão em si mesmo não é o problema, o problema é mesmo claramente fragilizar, fragilizar a confiança na justiça, fragilizar a política em Portugal, os processos que envolvem, os grandes processos são sempre muito morosos, deixar prescrever crimes de, ou possíveis crimes de corrupção é uma vergonha, portanto sim, fragiliza, não há ninguém que saiba desta fotografia e acho que fragiliza muito a justiça e fragiliza muito a política também em Portugal. Por acaso, a justiça aqui é um ponto que eu vejo como um vetor essencial da democracia, até porque, eu não estou a falar do caso Sócrates, a separação entre justiça e política é fundamental, a separação dos primeiros, mas agora, óbvio... A visão que eu tenho é que acho que há um conjunto de entidades que fazem tripas de coração para para esta gente na linha, ou pessoas que tentem fazer casos semelhantes... A questão é que em Portugal a morosidade da justiça, ou seja, a sensação que existe é que de facto existe uma justiça diferente para uns e para outros e que nos casos demora muito tempo, nos outros é muito rápida, nos casos todos os crimes são julgados, noutros demora-se muito tempo e prescrevem, portanto há essa percepção que é encurada na realidade, infelizmente. Na praça, se há que acontecer, vai em três meses ou quatro meses, não foi, julgada, não foi assim. Não sei, não estou a parar do tempo exato, mas... O Sarkozy, estamos a falar, o Sócrates é uma pessoa que sabe levar um público, usar uma boa retórica, etc., mas o Sarkozy, estamos a falar de uma pessoa muito poderosa na França, ou seja, não é só em termos políticos, em termos económicos também estamos a falar de uma pessoa muito poderosa. A França teve essa capacidade, mas também estamos a falar de uma realidade... Mas a questão em Portugal, de facto, a questão da justiça é central. É um bocadinho complicado. Doutora Anaísa, até aqui, afinal, o comentário era para si. Ele foi corrigir-se, de certeza. Bem, o Anjo Valente é valente, e a Sofia Nunes... Eu chamei-lhes a dupla de sucesso, é quase aquelas duplas musicais, mas neste caso é para os nossos séries que são importantes, e um dia vamos chegar lá, foi uma questão que também fiz com eles, que foi... Aliás, a última pergunta que eu lhes dei foi, ou que lhes disse, foi tipo, em tom de desafio, que é, o que é que vocês imaginam quando tiverem 80 anos, uma coisa assim, foi uma coisa assim, tipo, espetacular. Eles são uma dupla espetacular e espero que eles continuem, continuem a ir também ao Parlamento Europeu, também. Está bem, espero, agora nem entra ninguém fora do Parlamento, não é? Para ajudar também. Mas espero que isto passe rápido e que possam voltar. Espero que fique esse convite. Bem, doutora Marisa, não tenho mais nada para lhe perguntar, foi, tocámos em todos os pontos, foi um bocadinho também nisto. Obrigada. A ideia foi esta. Também é um prazer estar a falar pela Primeira Vez com uma heróide deputada, direta, não diretamente. Mas falem à vontade, pá. Exatamente, exatamente. Até para mim é muito importante. Acreditar que as pessoas, no fundo, são pessoas, os heróide deputados são pessoas, são pessoas que têm a vida, também têm a supervisão, têm as suas ideias, as suas visões e isso é importante. Portanto, eu embora assuma que sou um liberal e há pessoas que me perguntaram, então Luís, vais convidar a doutora Marisa, ela nem é da tua ideologia. Opa, mas… Nós vivemos em democracia, a gente só aprende a falar… Mas uma coisa, qual é o prazer de eu estar a falar com uma pessoa que concorda tudo comigo? Exatamente. Além disso… Exato, mas é muito importante o pluralismo em democracia e falar com pessoas que pensam de maneira diferente. Sem dúvida. Andamos sempre em círculos. Sem dúvida, concordo completamente consigo. Olha, foi com esta mensagem que podemos terminar a nossa conversa. Foi um prazer, muito obrigado pelo destino. Obrigada também. Obrigada. São 8 horas e 23 em Bruxelas, portanto é hora de jantar. Obrigado por este momento. Humilde lhe agradeço. Obrigado por este momento. Obrigada. Quando quiser pode sair, que eu vou continuar a fazer o meu direto, porque eu vou anunciar o próximo convidado. Ah, está bem. Obrigada, Luís. Beijinhos. Beijinhos também para o Ângelo, meu querido. Beijinhos. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Bem, pessoal, terminado mais um podcast, o meu próximo podcast e o nosso próximo convidado chama-se Selene. Selene é um músico português que usa o rock como meio de inspiração, mais precisamente o electro-rock. Aliando um visual irreverente com um estilo musical viciante, é um dos grandes fenómenos atuais da música portuguesa. E, portanto, dia 17 de Abril, sábado, às 23h30, vamos estar com ele para falar sobre os 20 anos de carreira e sobre a sua música em Portugal, em directo, no Facebook de algumas ideias soltas. Portanto, até lá, cuidem-se. Um grande abraço. Tchau.